Fala, meus amigos da Solar TV, mais um Solar TV começando aqui, e hoje eu tenho o prazer aqui de falar em nome do Kilowatt do Bem. E pra isso, um parceiro do Kilowatt do Bem aqui, a Genix Solar, e representando aqui a Genix, o Bruno. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Satisfação imensa, né? Dessa vez, por um motivo muito nobre, né? Legal, Brunão. E também o Adilson aqui, que vai falar um pouquinho sobre o local que vai receber uma doação da Genix. Então, isso vai ser bem importante a gente trocar uma ideia aqui, com o objetivo de ampliar essa rede de doação pro terceiro setor, ok? Adilson, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela atenção e é uma satisfação estar aqui. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Pra gente começar esse bate-papo aqui, eu quero só falar um pouquinho o que é o Kilowatt do Bem, pras pessoas que não conhecem ainda entender. Então, o projeto social Kilowatt do Bem, ele nasce no setor solar e o objetivo é levar energia renovável com fonte solar, né? A princípio solar, para o terceiro setor, seja quem precisar, né? A gente sabe que existem oportunidades gigantescas pra gente fazer com que a sociedade evolua, e a energia de fonte renovável é um dos motores também pra gente colocar nesse mecanismo. E a gente, quando a gente junta aqui pessoas que sabem fazer uma boa ação social com doadores que estão prontos pra ajudar e agir, isso não tem preço. A gente consegue fazer coisas incríveis. E pra gente começar esse bate-papo aqui, eu quero apresentar um pouquinho a Genex. A Genex é um dos maiores distribuidores de energia solar de sistemas fotovoltaicos do Brasil, né? Então, ela distribui equipamentos. E prontamente, quando a gente chegou até a Genex, explicou o projeto Kilowatt do Bem pro Bruno e pra equipe, eles falaram, não, estamos dentro, queremos ajudar, vamos doar. E aí foi quando a gente conheceu também o Adilson, veio uma demanda lá da igreja, né? Pra gente conseguir fazer uma doação, que o objetivo é, é uma moeda, é como se a gente fizesse uma doação recorrente pelos próximos 25, 30 anos, que é o tempo do gerador, né? Então, pensar que todo mês você vai rebater aquele valor da sua conta de energia e vai poder reinvestir em melhorias na instituição, como educação, esporte, lazer, benfeitorias, né? Em geral, ampliar a sua rede de atendimento. E é pra isso que a gente veio bater esse papo aqui hoje. Então, quero agradecer aí os convidados. Bruno, pra gente começar, obrigado pela sua participação em nome da Genex. E eu quero que você falasse um pouco aí da Genex no terceiro setor com essas ações sociais. Obrigado pelo convite mais uma vez. Gente, eu tô tendo uma alegria enorme. O convite do Ricardo caiu perfeitamente. Faz parte da essência da Genex. Isso, né? A gente já faz algumas ações isoladamente, né? A gente não divulga, a gente ajuda porque a gente acha importante ajudar, precisa ajudar. Mas a TV Solar com o quilowat do bem, gente, vai dar potência, vai dar visibilidade a essas ações, né? Então, é uma grande corrente do bem. Parabéns de verdade, viu, Ricardo? Ricardo, convido você aí que tá assistindo. Entra no site lá, é quilowatdobem.com.br, correto, Ricardo? Exatamente. Verifica lá, gente. A gente tá aqui em Contagem, Minas Gerais, do lado da capital, Belo Horizonte. A gente sabe que tem outras distribuidoras do Brasil afora. A gente sabe que tem outros integradores do Brasil afora. É um convite do Brunão aqui da Genex. Vamos fazer parte do quilowat do bem pra ajudar, pra ter mais forças. É unidos, ter mais força. Independente de marca de distribuidor, de marca de equipamento. É a energia solar ajudando o terceiro setor, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo Adilson, que tem uma história linda no terceiro setor. Tem 25 anos que ele atua nas comunidades da região. Ajuda, igreja, escola, creche. É um trabalho fantástico. E é aquele trabalho de formiguinha. O Ricardo nos convidou. Eu levei pra dentro da Genex, prontamente, ok. E a gente precisava de um parceiro integrador também, né? Nesse momento, eu liguei pro meu amigo Gabriel, que é o diretor da Solar Volt. Imediatamente aceitou também. A Solar Volt tá participando nesse projeto junto com a Genex, junto com o Ricardo. A Solar Volt vai fazer o projeto e a instalação. A Genex vai fazer a doação dos equipamentos. E vai ter vários beneficiários. Exatamente, Bruno. Essa é a grande ideia. E um abraço pro Gabriel, da Solar Volt, que prontamente aceitou o convite. E só abrindo um parênteses aqui, Bruno. Qualquer integrador do Brasil inteiro pode contribuir sendo o partner do Kilowatt Tudo Bem. Que significa o quê? É um trabalho que o integrador, ele é muito importante nessa ação social. Porque ele vai doar o serviço dele. Seja do tamanho e do porte que ele puder. Ah, eu posso doar uma instalação de 5 Kilowatt. Ok. Eu posso instalar um sistema de 3. Mais que isso, eu não consigo. Vai ser muito bem-vindo, né? Ou pode ser que dois na cidade, ah, eu faço o projeto e o meu concorrente faz a instalação. A gente tem que pensar que, neste momento, pessoal, é muito importante a gente ser unido no mercado pra gente conseguir fazer isso se expandir pra fora do setor. Tá ok? Então, o integrador tem um papel muito importante. Essa doação em específico, a gente agradece a empresa Solar Volt, que vai doar todo o projeto e a instalação lá na paróquia. Que a gente já vai falar já já dessa igreja aqui, que vai receber a doação. Ok? É isso, né, Bruno? Isso, e fica o convite, né, os integradores que querem ajudar, e eu tenho certeza que tem integrador espalhado pelo Brasil que já tem essa pegada social, né, Ricardo? Pode entrar em contato com o Ricardo aí, do Kilowatt do Bem, gente, pra ele já deixar seu nome anotado ali, deixar arquivado, ó, quando tiver alguma instalação próxima à sede da sua empresa, pra gente acionar, né? A gente precisa disso. E também, gente, o convite do Bruno aqui pras outras distribuidoras também apoiarem o projeto, né, Ricardo? Com certeza. E assim, Bruno, uma coisa importante, o integrador, às vezes, ele compra um sistema na Genix, e aí ele fala assim, ah, eu gostaria de deixar pago um sisteminha de 3 Kilowatt pro Kilowatt do Bem. Isso é possível, ok? Vocês conversam com o pessoal da Genix, e lá vocês podem fazer como se fosse um crédito de doação. Ah, eu não tenho tempo pra fazer isso, mas gostaria de doar um sistema Turnkey. Isso é possível. Então, são várias formas de você atuar dentro do Kilowatt do Bem. A ideia é que o Kilowatt do Bem, daqui a alguns anos, seja visto, e a gente olha pra trás e fala, olha quantas instituições a gente conseguiu ajudar, olha quantas ações a gente conseguiu fazer. Não é isso? E algo, sim, totalmente auditado, fiscalizado, transparência, né, Ricardo? E a questão do selinho do Kilowatt do Bem, que é legal falar isso aí, Ricardo. Exatamente, o selo, toda a doação, ela vai a partir de 1 Kilowatt pico do Bem. Então, ele vai ser rastreado do distribuidor até quem tá recebendo, de ponta a ponta. Então, isso é importante pra você que tá doando, seja do mercado ou fora do mercado, você sabe quantos Kilowatt você doou, de onde saiu, pra onde foi e como tá sendo aplicado, né? Como a gente vai conversar com o nosso amigo Gilson aqui, que ele já faz um trabalho social há muito tempo. Nós, do Kilowatt do Bem, procuramos conhecer bem a fundo quem faz o trabalho social, de que forma faz, porque isso é importante, né? Pra quem vai doar, Bruno, às vezes fica aquela coisa assim, ah, mas será que tá sendo feito um trabalho sério? Será que esse gerador, essa economia de energia, realmente, isso é importante a gente ligar instituições que estão fazendo um bom trabalho com quem realmente tem potencial de doação e vai doar um sistema e pode ter certeza que a gente vai fazer essa ponte aí acontecer, ok? Bom, pra gente continuar, Bruno, muito obrigado mesmo. Agora a gente quer ouvir um pouquinho do Adilson aqui. Adilson, a gente falou muito aqui, mas não deixamos você falar ainda. Eu quero que você se apresente, fala um pouquinho do seu trabalho social, fala um pouquinho pra onde vai esse gerador, né? E o que é feito nesse local, ok? Primeiramente, parabéns pelo projeto aí, né? Kilowatt do Bem, e agradeço a vocês por aceitar a gente aí, né? A gente entende que o projeto social ou qualquer outro projeto seja cultural, educacional, enfim, a gente precisa de parceiro, né? Mas a história da gente, ela começou lá em 1996. Hoje eu sou um empreendedor social, né? A gente tem uma instituição que se chama Lamonier Projetos Sociais e tem uma outra que se chama Acros, que é uma parceria com outro projeto, que se chama Acros Lamonier Projetos Sociais. Hoje a gente conta com uma unidade que atende os bairros, Novo Progresso, Laguna, Oitiz. E estamos em parceria com a igreja, na qual a gente indicou, né? Pra instalar esses placos solares, que pra criar outro projeto, que deve ficar pronto agora em março, né? Que vai ser um espaço com cinco salas, com 15 metros quadrados cada um, pra ter também esses atendimentos que dão fácil acessibilidade pra comunidade e preços menores. Então a gente vai ter lá, com certeza, fisioterapia, nutricionista, psicólogo, atendimento jurídico, esporte, lazer, vale pra terceira idade. A gente já conta com isso no núcleo que a gente tem lá no Novo Progresso, Laguna. Esse em parceria ocupada deve ficar pronto agora em março. Por isso a gente indicou a igreja, porque a igreja também é uma parceira nossa. E dentro dessa igreja onde vai ser instalado lá as placas solares, eles já têm alguns atendimentos lá, né? Como nutricionista, como atendimento jurídico, como psicólogo, dentre outros, trabalho com criança. E o que eles não conseguem atender lá, eles mandam pra nossas unidades. É um trabalho que a gente faz não só em espaço fixo, mas a gente também vai de porta em porta, como igrejas, escolas, tanto igreja católica, quanto igreja evangélica, escola municipal, escola estadual, a gente dá palestra dentro da escola, faz entretenimento na escola, entretenimento na rua, e principalmente aquelas comunidades mais vulneráveis, como as vilas e favelas, e a gente faz aquele trabalho da alimentação, da educação, do entretenimento. Então, são projetos que dão qualidade de vida para as pessoas. Começou lá em 1956, e agora em outubro inteirou 28 anos. Queria até corrigir o amigo aí, que falou 25, mas na verdade são 28, 25 são só de Natal. A gente tem um Natal beneficente que atende várias escolas, várias comunidades. Começou lá em 96, com 12 crianças. Desculpa. O Natal começou em 99, 2000, com 12 crianças, e hoje a gente atende em torno de 3 mil crianças, só no Natal. Então, o trabalho é ele. Ele é feito para criança, para jovem, para adulto. Ele é feito para quem realmente precisa. Então, assim, esse gerador, pessoal, para quem está assistindo aí a nossa entrevista aqui, ele vai ser doado para a igreja. A igreja já faz, ela tem salas lá dentro da igreja, dessa paróquia, que já faz atendimentos locais, tanto atendimento para a criança, adolescente e adulto, desde tratamento psicólogo, assistencial. Dentista. Dentista. E o que não... O oftalmologista. E, assim, a gente sabe quanto isso hoje é extremamente importante para uma comunidade. Às vezes, uma criança que precisa de um atendimento ali tem acesso ali, quanto que a gente consegue fazer? Então, é sim um trabalho de formiguinha. Quando não cabe à paróquia, à igreja, ajudar ali, ela encaminha para a associação, e aí sim dar os caminhos corretos para isso. Então, vai ser muito, muito bem-vindo essa doação. Eu acho que vai ser bem bacana e confortável, né, Bruno? Para a gente saber que isso está em boas mãos e está sendo utilizado de forma tão correta. Correto? Exato. E, assim, a gente faz questão de acompanhar de perto para ajudar, a divulgar, sabe, Ricardo? Eu quero muito, daqui a pouco, voltar aqui, gravar novamente com você, com a Dilson, mostrando a instalação sendo feita, mostrando a instalação finalizada, né, a economia que vai gerar, né, esse valor que eles vão deixar de pagar para a concessionária, ele vai poder investir em befeitorias, em outras befeitorias, em outros atendimentos, né, é como se fosse um cheque recorrente, uma doação recorrente que o Quilowat do Bem juntou essas pessoas para fazer para a instituição. Ótimo. Então, legal, nosso próximo passo, então, agora, né, junto com o pessoal da SolarVolt, a gente já está finalizando o processo lá de projeto e tudo mais, aí nós vamos até, nós vamos acompanhar junto com a Genix, nós vamos até lá ver a instalação, conversar com as pessoas, e eu quero que deixar bem claro que a importância desse vídeo aqui, normalmente a gente faz essas gravações que é para estimular novos doadores, as pessoas entrarem, então, ah, eu não sabia do projeto, então, por isso que o vídeo é um instrumento bom, bem necessário para isso, conhecer, você sabe, Bruno e a Dilson, que uma vez a gente fez um vídeo, uma pessoa de fora do setor solar viu, falou, poxa, legal, gostei da ideia, quero ajudar também, então, isso que a gente quer chegar, pessoas de fora olham para o mercado e ajudem também, ok? Então, nasce dentro do mercado solar, mas essa doação pode ser ampliada muito, muita gente pode ajudar, e a gente faz uma brincadeira, Dilson, assim, que não é obrigatório, mas que seja validado por vocês, cada quilowatt pico doado, a gente queria ter o prazer de plantar uma árvore junto com vocês, então, eu sei que você já tem esse trabalho social aí, você falou há pouco aqui nos bastidores, então, se a gente doar sete quilowattes ou dez quilowattes, se você conseguir aí se comprometer em plantar sete árvores aí na cidade? É o projeto ambiental, né? A gente não tem só o projeto social, a gente também tem um projeto cultural, artístico, educacional, e os pilares também é o projeto ambiental, inclusive, eu sou até filiado no Partido Verde, que é o Partido do Meio Ambiente, então, a gente faz mesmo esse trabalho de coleta de lixo, pequenas praças que são abandonadas, a gente tira o lixo, planta grama, planta uma árvore, uma ornamentação, esses sofás, televisão que as pessoas jogam na rua, a gente colhe e dá o destino correto, que são os ecopontos, e a gente tenta pra que diminuir essa quantidade de lixo e trabalhar também nessa questão de crise hídrica, matamento, sustentabilidade, deixar um país melhor pras próximas gerações, mas plantar afro é um prazer, pra nós é plantar no vida. Então, vamos acompanhar juntos o Gênix, quilowatt do bem, tá? E agora, deixa o nome da igreja que vai receber a doação, por favor, Adilson, e o local pra gente fechar esse vídeo. A igreja onde vai receber a instalação é a Nossa Senhora de Luz, que fica na Praça São Pedro, no Parque Recreio. A ideia de implantar lá e ter a economia é pra estender essa economia numa outra igreja, onde o padre ministra também, e é onde a gente vai ter o nosso outro núcleo, que vai atender o pessoal de Belo Horizonte, de Pontagem também, onde vai ser instalada aquelas cinco salas que eu falei anteriormente. Então, essa é a ideia de ajudar a igreja de cima pra beneficiar a parte de baixo, a igreja de baixo, junto com os projetos sociais, que é onde vão ser instalados lá as cinco salinhas. Então, a igreja Nossa Senhora da Glória, desculpa, Nossa Senhora de Luz, na Praça São Pedro, no bairro Parque Recreio. Legal. É isso aí, Brunão. Então, podemos acompanhar, então, vamos esperar o próximo capítulo aí, ficar pronto todo o projeto. Assim que a gente agendar a instalação, nós vamos lá acompanhar, ver de perto e ajudar a plantar essas árvores aí também, ok? E aí vai ser uma economia... Muito orgulhoso de estar participando, orgulho demais. Bruno, a gente que agradece se não fosse a Gênix, obviamente que isso ia ser bem mais difícil ou talvez não aconteceria essa doação tão rápida assim, tá? Então, é muito importante a participação de vocês, nós agradecemos profundamente, principalmente por vocês terem respondido de primeira e falado, não, a gente já faz projetos sociais, a Gênix faz muitos projetos e a gente tem total interesse em ajudar, assim, o terceiro setor. Parabéns, Bruno, por essa doação que realmente isso passa por vocês em primeiro lugar, tá? Um abraço para o nosso amigo Gabriel, que vai fazer toda a parte do processo de instalação e nos vemos aí em breve aí acompanhando a instalação, tá ok? Muito obrigado por todos aí, pela participação de todos e depois a gente vai mostrar isso funcionando, esse gerador ligado, gerando energia e levando energia para a igreja que vai fazer um bom feito com essa energia, tá ok? Um abraço, pessoal. Um abraço, obrigado, Ricardo, obrigado, Adilson. Pessoal, eu, em nome aqui da Lamonia e Projetos Sociais e da Águia, você vai ter um grupo muito grande, a gente queria agradecer muito o Bruno, o Ricardo, a Genx, a Solar Volts, né? Por essa grande oportunidade que vocês estão dando aí para a gente, tá bom? De coração, a gente agradece muito. Obrigado, Adilson. Um abração, até. Até, gente. Com Deus.